Queridos pais, queridos alunos, queremos convidar cada um de vocês a percorrer com o nosso Senhor Jesus Cristo o caminho que Ele fez para a nossa salvação nos seus últimos dias aqui na sua presença sobre a terra. É a Via Sacra ou Via Crutes, é o caminho da cruz. É um caminho que para nós é oração, meditação, contemplação. É acompanhar a nosso Senhor Jesus Cristo nesse esforço de salvação, esse esforço que culmina na cruz. A Via Sacra é muito mais do que uma devoção, é acompanhar a nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem início lá no século XI, XIII, com as cruzadas. Foram os cruzados que começaram essa devoção quando eles estavam defendendo os lugares sagrados e as relíquias. E essa devoção foi trazida para o ocidente, para que nós pudéssemos acompanhar a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse caminho da cruz está sempre coberto com estações, que podem ser cruzes, quadros, que lembram esses momentos específicos desse caminho. Um caminho que nós temos que perseguir, percorrer durante a nossa vida. Um caminho onde nós podemos encontrar em cada momento o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor daqueles que também o acompanharam. Vamos encontrar nesse caminho a Nossa Senhora, vamos encontrar a muitas outras mulheres que choraram por nosso Senhor, vamos encontrar ao Cirineu que o ajudou a carregar a cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo precisa que nós encontremos esse caminho da cruz para que possamos encontrar também na nossa vida o sentido, o significado do sofrimento, que foi o caminho que Deus nosso Senhor escolheu para nos salvar. Durante o Tríduo Sacro, na sexta-feira, existe um momento muito particular, onde podemos acompanhar a Jesus nessa devoção. Que Deus nosso Senhor te inspire, te ilumine e te ajude a compreender, a poder ao menos acompanhar a nosso Senhor nesse sacrifício que Ele fez por ti, para te salvar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Salvemos, Gevariante, te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Cristo는데, ai paz é do Senhor! Senhor Deus te abençoe. a fim de levar-nos com fortaleza e serenidade a vossa cruz cotidiana. Amém. Segunda estação de Suscarrega Cruz. Nós vos adoramos o Cristo e vos bendicemos. Porque pela vossa Santa Cruz redimiste o mundo. Pedimos nesta estação por todas as autoridades políticas e da área da saúde que tenham a responsabilidade da gestão neste tempo de crise do coronavírus. Que tenham sensibilidade e busquem o bem comum da sociedade. Carregam sobre os ombros a cruz de velar pela saúde das pessoas. Que Deus os ilumine e os guie na tomada de decisões. Senhor Jesus, que tua pela grande bondade foste conduzido ao sofrimento da cruz para a redenção do mundo. Pedimos-te que perdoe a nossa falta de solidariedade para com os sofrimentos dos irmãos e a pouca aceitação dos nossos limites. Amém. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ele carregou os nossos sofrimentos, tomou sobre si as nossas dores, como alguém que merece castigo, e é ferido por Deus e humilhado. Peçamos nesta estação para que não caiamos na tentação de não levarmos a sério as recomendações que nos fazem para evitar possíveis contágios, colocando em risco nossa saúde e a saúde dos demais. Senhor Jesus, concede aos teus fiéis a sabedoria da cruz, para que assim como tu carregastes toda a fraqueza urbana, saibamos também nos levantarmos das nossas quedas, para cumprimos generosamente a tua vontade, levando a nossa cruz de cada dia. Amém. Terceira estação. Jesus encontra sua mãe. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Simeão disse a Maria, sua mãe, Eis que este menino vai ser motivo de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, para que se revelem os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada trespassará a tua alma. Sua mãe conservava todas essas coisas em seu coração. Peçamos nesta estação, a intercessão da Virgem Maria, para que confiemos na missão de tantos profissionais que se dedicam e zelam como mãe, por nossa saúde e nosso bem-estar. Ó Maria, a ti elevamos a nossa oração, por todas as mães que sofrem pelos filhos ou pela perda deles nesta pandemia. Quinta estação, Simão de Cirineu, ajuda Jesus a levar a cruz. Nós vos adoramos a Cristo e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Ao saírem e contarem um homem de sirene, de nome Simão, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Mateus 27, 32. Peçamos nesta estação, pelos profissionais da saúde, médicos e médicas, enfermeiros, enfermeiros, auxiliares, por todas as pessoas que são verdadeiros, sinineus, que ajudam os doentes a vencer a enfermidade. Que Deus os proteja, cuide e fortaleça e os ajude nessa hora de ver. Senhor Jesus, ensina-nos a levar a tua cruz, juntamente com cada homem que sofre e que põe no nosso caminho. Realiza em nós a conversão do coração. Amém. Sexta estação, Verônica Limpa, o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela nossa Santa Cruz remiste-os o mundo. Não tem aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia com o sofrimento, com alguém em diante do qual se esconde um rosto. Peçamos nessa estação pelas pessoas que, de maneira altruísta, ajudam, colaboram, se solidarizam, doam seu tempo e seus dons para aliviar tantas necessidades que uma situação como essa a acarreca. Que aprendamos a estar sempre ao lado dos que sofrem, sem estigmatizar ou discriminar ninguém. Senhor Jesus, conforto dos aflitos, sustento dos atribulados, ouve o grito da humanidade que sofre, a fim de que todos se alegrem por haver recebido o socorro da tua misericórdia, nas suas necessidades. Amém. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Nós adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz, remiste o mundo. Peçamos nessa estação para que não caiamos no medo, na histeria, na desesperança. Que não conduzem a nada. Que o Senhor nos dê serenidade para afrontar essa situação de emergência que vivemos no presente. Todos, Senhor Jesus, volta para nós o teu olhar. Somos oprimidos com o peso dos nossos pecados, mas pela tua grande misericórdia, perdoa-nos e concede-nos a graça de te servirmos com liberdade de espírito. Amém. Oitava estação, Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Que pela vossa santa cruz, remiste o mundo. Grande multidão. O seguir, as mulheres batiam no peito e lamentavam-se por causa dele. Jesus, porém, voltando-se para as mulheres, disse Filhos de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas antes sobre vós mesmas e sobre os vossos filhos. Dias virão em que se dirá Felizes as estéreis cujas entranhas nunca deram à luz E cujos seios nunca amamentaram Pois se tratam assim o lenho verde E que acontecerá Um seco Peçamos na sextação por tantas pessoas que vivem em sua fé Rezemos para que se afaste do mundo este mal do coronavírus Que Deus escute e atenda nossas orações Senhor Jesus, que preferes a misericórdia ao sacrifício Te pedimos por todas as mulheres da vossa sociedade Que são tantas vezes despojadas da sua dignidade humana E que vertem tantas lágrimas incompreendidas Nona estação Jesus cai pela terceira vez Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo Peçamos nesta estação por quem sofre com os danos colaterais desta crise De um modo especial, pelos agricultores que veem sua produção de subsistência Sendo ameaçada nesse tempo de crise Pelos empresários e por todos os outros que oferecem empregos Rezemos também pelos trabalhadores e famílias que Em consequência disso, ficam sem trabalho Rezemos para que no tempo adequado possamos voltar à normalidade Senhor Jesus, sustenta a nossa fraqueza com a Tua força e Tua misericórdia Faz-nos humildes para enfrentarmos com coragem e ânimo as nossas quedas E recomeçarmos de novo o caminho que Tu mesmo nos indicas Amém Jesus é despojado de suas vestes Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo Depois que crucificaram Jesus, os soldados dividiram com quatro as suas vestes Ficando cada um com a sua parte Deixaram de lado a túnica Era uma peça única e sem costura Por isso disseram entre si Não arrasguemos, mas tiremos lá a sorte para ver com quem fica Assim se cumprirá a escritura Repartiram entre si minhas vestes E deitaram sorte sobre minha túnica Peçamos nessa licitação pelos pesquisadores e cientistas Que buscam um remédio de cura eficaz Para que seus trabalhos possam reproduzir frutos o mais rápido possível Senhor Jesus, que salva os pecadores E os chamam da tua amizade Olha para os nossos corações Dá-nos o fervor do teu Espírito Afim de sermos perseverantes na fé E fervorosos na caridade Amém Décima primeira estação Jesus é crucificado Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz remiste o mundo Acima da cabeça de Jesus Puseram o motivo da sua condenação Esse é Jesus, o rei dos judeus Com ele foram crucificados dois ladrões Um à direita e outro à esquerda Os chefes dos sacerdotes Juntamente com os escribas e os anciões Caçoavam dele Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo Se é o rei de Israel Desça agora da cruz e acreditaremos nele Peçamos nessa estação Por todos que estão em quarentena Afim de se resguardar do vírus E por aquelas pessoas que estão em suas casas Curando-se do vírus contraído Por ter convivido com pessoas infectadas Que o Senhor lhes dê paciência E que este tempo lhes ajude a refletir Sobre a própria vida E sobre a necessidade que temos de Deus Da família e dos outros Senhor Jesus Que deste ao ladrão no Calvário A graça de passar da cruz A glória do teu reino Aceita a humilde confissão dos nossos pecados E na hora da nossa morte Abre-nos também as portas do paraíso Amém Décima segunda estação Jesus morre na cruz Nós vos adoramos, ó Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz Remistes o mundo A mãe de Jesus A irmã de sua mãe Maria de Cleófas E Maria Madalenas Estavam junto à cruz Jesus Vendo a sua mãe E perto dela O discípulo a quem amava Disse à mãe Mulher Eis aí teu filho Depois Disse ao discípulo Eis aí tua mãe Do meio-dia até as três horas da tarde Fez-se escuridão em toda a terra Pelas três horas Jesus deu um grande grito Eli, Eli Lamassa Bactani Que Significa Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste? E Jesus Dando um Grande grito Entregou O Espírito Peçamos nessa estação Por todos os que faleceram Pelo coronavírus Para que Deus Os acolha na sua glória Onde não haverá mais doenças Nem luto Nem dor Senhor Jesus Foi com o sofrimento supremo da cruz Que nos obtivestes a suprema felicidade Concegue-nos a graça de compreender Que somos filhos de Deus Graças a ti Amém 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 Décima terceira estação Desce em Jesus da cruz Nós vos adoramos, ó Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remiste o mundo Ao entardecer Chegou um homem rico De Arimateia Chamado José Que também se tornara discípulo de Jesus Ele dirigiu-se a Pilatos E pediu-lhe o corpo de Jesus Então Pilatos ordenou Que lhe fosse entregue Desce em Jesus da cruz Peçamos nesta estação Por todos os familiares De quem padeceu Ou está padecendo Pela enfermidade do coronavírus Para que o Senhor Para que o Senhor Os acompanhe E fortaleça Em meio a situação Que estão vivendo Ó Mãe Faz com que Diante de ti Os nossos pensamentos E os nossos corações Se tornem cada vez mais Límpidos e luminosos Que os penetre A luz da cruz de Cristo Refletida no teu coração Imaculado Amém Amém Décima quarta estação Jesus é sepultado Nós vos adoramos Ó Cristo E vos Bendizemos Porque pela nossa Santa Cruz Remixe o mundo José Tomando o corpo de Jesus Envolveu-o num lançao limpo E colocou-o num túmulo novo Que mandou escavar na rocha Em seguida Rolou uma grande pedra Para fechar a entrada do túmulo E retirou-os Pensamos nessa estação Para que aprendamos A enfrentar tantas realidades dolorosas Em nossa vida Inclusive essa do coronavírus Na luz da fé Na esperança de que tudo passará De que Deus é amor Compaixão E misericórdia É Ele que nos dá vida Em abundância Deus Pai Tu quisestes Que fôssemos batizados Na morte do teu filho Jesus Nosso Salvador Concede-nos um sincero arrependimento Afim de que passando com Ele na morte Possamos renascer na alegria Para uma vida nova Isto te pedimos Por meio daquele que por nós morreu Foi sepultado e ressuscitou Jesus Cristo nosso Senhor Amém Décima quinta estação Jesus ressuscita Nós vos adoramos, ó Cristo E vos bendizemos Porque de vós a Santa Cruz Reliste o mundo No primeiro dia da semana Muito cedo Dirigiram-se ao sepulcro Com os aromas que haviam preparado Acharam a pedra removida Longe da abertura do sepulcro Entraram Mas não encontraram O corpo do Senhor Jesus Não sabiam elas O que pensar Quando apareceram Em frente delas Dois personagens Com vestes resplandecentes Como estivessem Amedrontados E voltassem O rosto para o chão Disseram-lhes eles Por que buscais Entre os mortos Aqueles que está vivo Não está aqui Mas ressuscitou Senhor Sois o adxerce Da nossa esperança Sabes que somos Ameaçados Por tantos perigos Mas sempre estará conosco Até o fim dos tempos Concede-nos a saúde Do corpo e do espírito Para superar com tua ajuda Esse perigo Cura os doentes E dá-nos a paz Há veinte séculos Que a igreja se reúne Para recordar E revivir Os acontecimentos Da última etapa Do caminho terreno Do Filho de Deus Hoje a igreja Concentra-se Para seguir Os passos de Jesus Que carregando As costas A cruz Saiu para o lugar Chamado Calvário Encontramos-nos aqui Animados De la condição De que A via sacra Do Filho de Deus Não foi um simples Caminhar Para o lugar Com a suplício Acreditamos Que cada passo Do condenado Cada gesto E palavra dele E tudo o mais Que foi vivido E realizado Por quando Os tomaram parte Neste drama Continua Incessantemente A falar-nos Cristo mesmo Nos deu sofrimento E na sua morte Desenvenda-nos A verdade Acerca de Deus E do homem O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Oremos Senhor Jesus Cristo Que o Pai Conduziu Pela força Do Espírito Santo Das trevas Da morte A luz Duma vida nova Na glória Passei Que o sinal Do sepulcro vacio Nos fale a nós E as gerações futuras E se torne Ponte Da fé viva De caridade Generosa E da esperança Inabalável Jesus Presença Escondida E vitoriosa Na história do mundo A voz Honra E glória Para sempre Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desenvenda-se Salve-se E se os acompanha sempre Amém E a bênção Música Legenda Adriana Zanotto